Ela sabe que dela sou refém, deixa claro muito bem Amor perdido no estilo bem que tem Quando ela passa, que saça, tudo isso que arrasa passa Eu sei bem, eu sei bem, eu sei, que tudo isso é meu Amor reciproco, você é um vida louca, também ama, te leva pra cama Nem faz apaixonado, te terá acordado, eu te vou a negar Te tratar como uma princesa, mara, luz e vela, com um lençol de seda Porque ela sabe que até eu fui com medo em comprar O meu ouvido, fico iludido, lutido com quem não tem O meu ouvido, fico iludido, fico iludido, fico iludido Ela sabe que a raça sabe que eu sou refém, sou de luar O tal da rua tua, você me faz zoar Como você quer estar Ela sabe que seu cheiro invade meu respirar Ela é tipo brisa de mar e ruana na frente do ar Sabe sempre o que pensar em meio a crise E o simples sorpresa reprime Todos meus deslizes Pelas matices nessa linda terra escura Sabe que pra essa minha loucura Ela é a cura Que criatura divina é essa mina Que o simples sorriso de WhatsApp E me bota pra cima Mulher menina Problema e solução Meu telefone de chupar e chupir Na mesma aplicação Sim, ela sabe que eu paro na tela Usupadora, levam meu amor pra ela E a minha mente boa É sedutora Mas cheia de inocência É tipo uma mistura de Beatles E ao seu valença Ela é ciência e sua presença faz pouco virar Sabe sempre a hora, serve nem o que falar Cabeça feita, não liga pra zum 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 Porque ela bem sabe que juntos nós somos um De Pequim a Moçambique, Milão ao Paquistão De São Paulo a Maceió, Vila X até o Centrão Ela sabe que é minha metade já sacou Que a distância não separa só um deslapou De Pequim a Moçambique, Milão ao Paquistão De São Paulo a Maceió, Vila X até o Centrão Ela sabe que é minha metade já sacou Que a distância não separa só um deslapou Ela sabe que é isso e mais um pouco Eu vejo a vaidade e os brilhantes no pescoço Tudo de pão, mulher maravilhosa O cheiro de jasmin linda, igual uma rosa Ela sabe que é isso e mais um pouco Me amarro em você, minha princesa, meu diamante Eu sou guerreiro e não desisto por você Eu vou adiante, na chuva ou no sol Eu sou guerreiro, eu sou gigante Ela sabe que a asa quando passa Confunde a medita, rapaziada, nas quebrada Nas quebrada De Pequim a Moçambique, Milão ao Paquistão De São Paulo a Maceió, Vila X até o Centrão Ela sabe que é minha metade já sacou Que a distância não separa só um deslapou De Pequim a Moçambique, Milão ao Paquistão De São Paulo a Maceió, Vila X até o Centrão Ela sabe que é minha metade já sacou Que a distância não separa só um deslapou De São Paulo a Maceió, Vila X está desde o Centrão Que colocou na Terra A Maceió, Vila X está na Terra A Maceió, Vila X está na Terra Que eu vou pôr em você E aí E aí T